Tá na hora da história! Anda, roda, chaveiro, eiro Anda, roda, sem cessar Quando o chaveiro, eiro, parar Uma história irei contar Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar Hoje é o dia da Doro, escolhi a chave Ai, que grande honra! Essa azulzinha aqui, ó Essa daqui? Nossa, essa história é muito especial É uma história do povo Xona, que mora tanto em Moçambique quanto no Zimbábue É a história da Nyangara Xena Quando eu fui em Moçambique, me contaram que no interior do Zimbábue, há muitos anos atrás, morava um senhor que era muito sábio O nome dele era Tanguena Tanguena era especial, porque ele sabia coisas sobre o céu Sobre o mar, sobre a terra, sobre as árvores Ele sabia de tudo, tudinho As pessoas frequentavam a casa de Tanguena quando tinham um problema Mas também para contar as suas alegrias E ele tinha a arte de conversar com a terra De conversar com o barro Quando ele conversava com a terra, a terra dizia para ele no que ela queria se transformar E assim ele fazia lindos vasos, fazia muitas coisas Mas ele era muito amado mesmo pelas crianças Porque ele era um ótimo, um excelente contador de histórias E todo dia, todo mundo ia na casa dele e fazia aquela roda de crianças E ele começava a contar sobre várias coisas Até que um dia, depois de contar a sua história Ele começou a tossir A sentir calafrios, uma tremedeira Deitou na sua esteira E de lá não conseguiu mais levantar Ficou terrivelmente doente Muito doente E como ele já estava bem velhinho Todo mundo ficou esperando o quê? O pior acontecer Mas havia ainda uma esperança Como o Tanguena era um conhecedor de todas as coisas da natureza Ele tinha como amiga uma piton Uma cobra gigantesca de mais de 20 metros Uma cobra gigante Mas ela era dona de uma saliva mágica Que era capaz de curar qualquer coisa Qualquer doença Então ele chamou os guerreiros do seu povo E vieram aqueles homens fortes E disse Homens, eu estou quase para morrer Mas ainda tenho uma chance Tragam para mim Niangara Ela mora para lindas montanhas Depois das cataratas do Zimbábue Para que ela não ataque vocês É necessário que vocês levem para ela de presente Um pote com chimbucu A bebida fermentada feita de milho Do nosso povo Shona Entendi É, e aí eles levavam esse pote com o chimbucu E era necessário também cantar uma canção Vocês me ajudam? Ah, sim, claro É assim, ó Nyangara Xena Nyangara Xena Nyangara Xena Nyangara Xena Vocês aprenderam? E todos os homens disseram que sim Então eles pegaram aquele potão Foram andando bem fortes Passaram pela plantação de arroz Passaram pela plantação de amendoim Subiram, desceram o morro Passaram pelas cataratas do Zimbábue Passaram por um lugar Que davam medo Onde diziam que moravam os espíritos Eles sentiram arrepio Mas diriam que não sentiram Porque eles eram fortes Eles eram uns guerreiros Então foram andando, andando, andando Andando, andando Até chegar na morada de Nyangara Na verdade, eles sentiram medo Mas eram fortes Diriam que não sentiram E logo começaram, então, a cantar Nyangara Xena Nyangara Xena Nyangara Xena Nyangara Xena A cobra começou a se desenrolar Se desenrolar, se desenrolar Que quando ela colocou a cabeça pra fora Os homens arregalaram os olhos E começaram a correr, correr, correr e no meio da confusão Deixaram o poste com a bebida cair no chão E correram, 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 correram E quando se sentiram seguros Eles sentaram Olharam um pra cara do outro E sentiram vergonha É, agora a Tanguena ia morrer Não ia ter jeito E tiveram que voltar pra aldeia E contar tudo o que tinha acontecido E ao entrar na casa de Tanguena Eles disseram Nos desculpe, por favor Nós sentimos medo E ele era tão bondoso, gente Que ele falou É normal sentir mesmo É normal, é normal Mesmo os mais fortes Podem sentir medo Eu só peço um favor É Por favor Me deixem morrer em paz Saiam agora da minha casa E ficou ali todo mundo triste Mas vocês acreditam Que uma menina É Justamente uma menina O Boi falou Eu não quero que o Tanguena morra Eu vou lá Eu vou buscar essa cobra Gostei E quando ela falou isso As outras crianças falaram Nós também vamos E falaram pro Tanguena Tanguena, espera aí A gente tá indo lá Buscar a Niangara pra você E ele juntou as últimas forças Pra dar uma boa gargalhada Ele não sabia se Tuzia ou se ria Mas ele disse As crianças são um verdadeiro presente Do universo Crianças eu não consigo mais nem cantar a música E elas falaram Não precisa Porque nós aprendemos Aprendemos E quando a emoção vem Às vezes nos faltam palavras Então o corpo dele falou Ele chorou E uma lágrima escorreu No canto direito do seu olho E ele apenas disse Boa sorte, pequeninos Levem o pote com o ximbuco E assim as crianças foram caminhando Passaram pela plantação de arroz Passaram pela plantação de amendoim E foram caminhando, caminhando, caminhando Caminhando, caminhando, caminhando E pra espantar o medo O que elas fizeram? Elas cantaram E elas cantavam assim Dinha maredo Djeka wa djeka 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 Acai Pedindo luz que existe dentro de mim Ilumina o meu caminho E o caminho foi iluminado Onde o capim estava mais baixo Os adultos tinham passado E cruzaram as catarafas Até chegar Namorada de Nyangara Eles sentiram aquele arrepio Mas dessa vez Eles sabiam que estavam arrepiados E que estavam com medo Teve criança que fez até xixi na casa Compreensível Você foi lá Então fez xixi na calça Mas eles não desistiram Eles continuaram lá Se enfileiraram E todo mundo começou a cantar Aquela que você já sabe Nyangara xena Nyangara xena Nyangara xena Nyangara xena E a cobra foi se desenrolando Se desenrolando Quando ela colocou a cabeça pra fora As crianças começaram a tremer E ela disse Quem ousa me despertar do meu sono profundo E foi olhando aquelas crianças E foi contando Olhando no fundo dos olhos de cada uma Um Dois Três Quatro Cinco Vinte 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 seres atrevidos O que vocês querem aqui? Vão fazer Como os guerreiros da sua aldeia Que saíram correndo E deixaram o pote com o chibuco cair E as crianças disseram que Não E ela sentiu coragem Sentiu esperança também Naquelas crianças E as crianças ainda disseram Tanguena precisa de você Nós viemos te buscar A cobra então Foi se acomodando no ombro das crianças Aquele corpo gelado Todo risgoso Mas eles permaneceram lá E foi se acomodando no ombro de cada criança De cada criança A primeira segurava o pote com o chibuco E a cabeça da cobra ia bebendo ali Enquanto eles voltavam Pela plantação de arroz Pela plantação de amendoim 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 É Pelas cataratas Aquele caminho que vocês já sabem É É Quando chegaram lá A cobra foi se esgueirando E entrou na casa de Tanguena E foi lambendo Todas as feridas dele O joelho A perna Foi lambendo tudo E ele então Adormeceu Na sua esteira Quando acordou Parecia ter ainda mais saúde Do que antes de adoecer É Ele estava Ótimo Uau É E ele disse Tudo graças às crianças E ainda pediu que elas voltassem de novo E levassem a Niangara Para a sua casa E elas tiveram que fazer todo o caminho de volta E voltaram novamente Quando chegaram na aldeia O que que Tanguena fez? O que? Disse que elas Iam receber um presente Vocês não vão adivinhar o que que era É de comer? É de comer? Não 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 é muito comum aqui no Brasil Ah não? Não O que que é? Eles Ele deu pra elas Um Boi Um boi? Um boi? Um boi? Ah lá Era um presente comum E com esse boi As crianças fizeram uma festa Mas a festa era só para as crianças Porque Tanguena disse Que elas eram um verdadeiro presente do universo E assim elas passaram a tarde inteira cantando e dançando Mais ou menos assim ó Ie 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 Bore Ie Bo Tende Ie Ie Bo Tende Bo Tende Bo Tende Ie Ie Bo Tende Ie Ie Bo Ie 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 Tende Bo Tende Bo Tende Bo Ie 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 Tende Ie Ie Bo Tende Bo Tende Bo Tende E a noite foi chegando, a festa acabando e assim a gente aprendeu que as crianças são um verdadeiro presente para o universo. E pirlim-pim-pirlim-pim, essa história chegou ao fim.